Boa tarde, assista logo mais no Informa Alfenas 2ª edição. Procura por personal trainers para acompanhamentos individuais cresce durante a pandemia. Vai acontecer na área de lazer do Class Hotel em Alfenas, live passinhos dos anos 80 e 90. Essas e outras notícias logo mais às 18h30 e às 22h15 pela TV Alfenas, canal 33 em HD. Pelo Facebook e pelo canal da TV Alfenas no YouTube. Até lá.